Olá, seja muito bem-vindo ao curso de como evitar calote e recuperar crédito dos seus clientes. O meu nome é Gustavo Marques, eu sou advogado, especialista em direito administrativo e constitucional e atuo na área civil, na área societária e serei o seu professor neste curso. Bom, o que nós veremos durante essa jornada aqui de estudos? Nós veremos formas de como evitar a inédia implência de seus clientes, muito importante, formas lícitas e eficazes de fazer a cobrança de seus clientes inadimplentes e formas de recuperar o crédito, tá? Por quê? Porque nada disso adianta se você fizer a cobrança de forma abusiva. Eu vou contar rapidamente aqui uma historinha e essa historinha vai fazer também sentido nas próximas aulas, tá? Bom, teve um dia, eu estava fazendo um trabalho, eu estava fazendo uma pesquisa, na verdade, científica e eu precisava consultar um livro e esse livro eu pedi emprestado para o meu amigo, que também é advogado, Vinícius. E ele acabou me emprestando o livro. Acontece que, apesar de eu saber que eu estava com o livro, eu encontrava o Vinícius poucas vezes e quando eu encontrava com ele presencialmente, eu esquecia de levar o livro. E acabava que ele não me cobrava e isso foi passando, passando e eu demorei muito, muito tempo para devolver o livro, tá? Talvez você se identifique com isso daí, mas enfim, é uma das historinhas. A outra historinha foi ao contrário. Ao invés de eu tomar emprestado um livro, eu emprestei. Tem um livro, eu tenho uma coleção de livros, eu adoro ler, eu tenho livros publicados também, né? Então, gosto muito de escrever, de ler. Mas, tinha um livro que eu tinha, né? Eu digo tinha, porque, enfim, até hoje eu não tenho ele de volta. Mas eu emprestei para uma amiga e acontece que essa amiga acabou sempre dando desculpas, né? Apesar de eu cobrar, eu cobrava de leve, né? Falava, meu livro, não sei o quê. E aí ela pegava, não, ainda vou ler, ainda estou lendo, enfim, e acabou passando, né? Eu também não encontro com ela com frequência e isso daí foi passando. Ela acabou se mudando, está em outro estado, morando em outro estado, mas ainda assim eu tenho os contatos dela, enfim, o livro tem como reaver, né? Ter o livro de volta, só que, assim, eu também não estou cobrando nem nada do tipo. Agora, o que eu quero dizer com essas duas historinhas? Quer dizer que, uma coisa são amigos, né? Eu devendo para um amigo ou uma amiga me devendo. Agora, outra coisa é com clientes. Com cliente não dá para a gente deixar para lá. Com cliente, é bom, bom, é um direito que você tem de receber. Afinal, você provavelmente prestou um serviço ou vendeu alguma coisa para esse cliente. Então, a cobrança, ela é extremamente necessária. Você percebe que o problema de eu não ter pego o livro de volta ou mesmo de não ter devolvido o livro para o meu amigo Vinícius foi justamente porque faltou uma cobrança efetiva, uma cobrança que realmente fizesse efeito, né? E ainda assim não acabasse com o relacionamento de amizade que nós temos. Isso é importante também. Assim como o cliente e o amigo também. Quer dizer, assim como o amigo, o cliente também tem um relacionamento com você e esse relacionamento tem que ser saudável, né? Manter ele saudável. Então, é disso que a gente vai falar no curso. Nós vamos falar de como cobrar, como evitar calotes, enfim, todo esse mecanismo para que você fique tranquilo e seguro, tá bom? Na hora de fazer uma cobrança e a recuperação do crédito, tá certo? Nos vemos então na próxima aula em que daremos continuidade com esse assunto. E te espero lá. Tchau, tchau.